Aqui, ó, sua esposa vindo aqui, errado, tá? Sempre na sua direita. Então, eu sou seu amigo, vou falar com você... Se eu estou caminhando com a Brenda, ela precisa ser da minha direita. Se ela está caminhando com ele, é o oposito. Se você tem um amigo que tem um cachorro, também é do seu lado direito. Se você tem um amigo que tem um cachorro, é o mesmo. Aqui, ó, está desenvolvendo uma ansiedade. Não, não confirma, volta de novo. O cachorro já está conectado olfativamente com o local. O cachorro já sabe onde está. Então, eu mostro para ele através de uma conduta organizada. Eu não quero, ó, agora se conectou comigo. Então, ele quer que... Você vai se conectar comigo, mesmo que você está emocionado de fazer alguma coisa. Senta. O que eu faço para quebrar isso? Eu posso... Senta. O que eu faço para o ajudar a ele a entender? Eu dou aquele tempo de... Sit e esperar. É o que eu expliquei hoje de manhã para ela, que o cachorro, ele aprende o errado porque ele é ensinado. Então, ele sabe que vê a guia, coloca a guia nele, ele puxa para ir para a rua logo. Aí o dono vai lá e confirma. Ele sabe que é parque. Quando ele chegou aqui agora, ele perdeu o foco de você e começou a puxar e você começou a segurar. Então, ele sabe onde ele está. Ele começa a puxar e vai se emocionado. Só estou ensinando você a conhecer os gatilhos dele. Só estou ensinando a conhecer os gatilhos dele. Ele está ensinando você a perceber quando você precisa dizer o que ele quer dizer. Não, fique com mim. Os sinais. Os sinais do... Eu vou observar o rabo dele. Olha o rabo dele. Ok, ele vai observar o seu orelho. O orelho está abaixo agora. Se a orelha dele ficar armada e a anca dele como está... E eu tenho que demonstrar que... Se o orelha está elevado... Olha só. Ele está meio que dividido. A anca dele vai ficar assim, ó. A anca dele vai ficar assim. O orelha está fazendo assim. E aqui, essa parte do rabo aqui, ó. Essa parte do rabo aqui, ó. Ela vai querer ficar durinha. Aqui, ó. Vai ficar reta. E o orelha, no início do orelha, fica difícil e direto. É um sinal. Isso é um sinal. Vou mostrar para você. Aqui, ele está calmo. Oh, now he's calm again. Ok? Aqui, ele está calmo. Tá? Aqui, ele está comigo. Se ele armar a orelha... Se ele armar a orelha, e ficar com o rabo dessa forma meio que reto, é sinal que ele vai descontrolar. E é importante também fazer obediência na frente dos cães. Um pouco. Um pouco. Isso faz ele entender... Isso faz ele entender... Isso faz ele entender... Isso faz ele entender... ...que ele tem que corresponder com essas fortes distrações. O que você não pode fazer é uma confirmação. O que você não pode fazer é uma confirmação. que é uma confirmação para o cães, que é ok para ele reagir. Qual que é a confirmação? Ele sai te puxando lá... Está tudo bem. Está bom para o treinamento. Você... Você... Você obedece ele... Ao chegar aqui, já libera a guia. Sim, então... Ele obedece você... E aí ele tem a liberdade. Aqui, com petisco... Agora você pode lhe dar comida. Por ele estar conectado com você, você agrada muito. Porque ele está conectado com você, você também pode lhe dar comida. Você pode lhe dar comida. Ele está passando por vários cães. Ele está passando por vários cães. E está demonstrando uma obediência. E ele está mostrando... Ok, eu estou obediência. Eu estou fazendo obediência aqui. Agora, em nenhum momento, ele está demonstrando vontade de agressão. Em nenhum momento, ele mostra algum desejo de agressão. Vou mandar ele... SIT. 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 Olha, demonstrou o interesse. SIT. 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 E peço para ele, SIT. Se afasta dele. SIT. Esses são os amiguinhos que ele brinca todo dia. Tá. SIT. Se afasta dele. E ele tem essa experiência... Ele tem essa experiência de obedecer. Com fortes distrações. Com fortes distrações. Se ele te obedece com fortes distrações, você vai ter muita obediência a dele no momento que um cachorro estranho... que é um momento de crise que ele geralmente avança. Isso é quando ele vai cria na sua mente e ele acaba lutando. Agora eu vou dar um aviso que ele pode brincar. Agora ele vai o liberar. Se eu deixar ele na pinche cola, você vai tirar. Eu vou liberar. Tira a pinche cola. Pode tirar. Ele vai deixar ele. Eu vou deixar assim. Eu não posso deixar totalmente solto. Ele não pode deixar completamente solto. Ele vai deixar a pinche cola. Ok. Passear. Ok. E aí ele faz certeza que ele tocha o cachorro. Eu preciso de bola. Ok. Ele precisa de bola. Não, não, não.